Eu penso que todo homem, assim que conhece o legado de Elvis, desejaria estar em seu lugar, pelo menos por um instante. Um homem de sucesso, rico, bonito e repleto de mulheres. Como no mito de Midas, um rei que vivia em abundância em seu castelo, junto à sua filha. Embora possuísse muitas riquezas, Midas sempre desejava aumentar suas posses. Era muito apegado ao seu ouro. Um de seus passatempos preferidos era contar moedas de ouro. Bem, um pouco da história de Midas. Certa vez, Baco, ou Dionísio, deus do vinho, deu por falta de seu mestre e pai de criação, Sileno, enquanto realizavam um passeio. O velho andara bebendo e, tendo perdido o caminho, foi encontrado por alguns camponeses que o levaram ao seu rei, Midas. Midas reconheceu-o, tratou-o com hospitalidade, conservando-o em sua companhia durante dez dias, no meio de grande alegria. No décimo terceiro dia, levou Sileno de volta e entregou-o, são e salvo, a seu pupilo. Baco ofereceu, então, a Midas o direito de escolher a recompensa que desejasse, qualquer que fosse ela. Midas pediu que tudo que tocasse virasse ouro. Baco consentiu, embora pesaroso, por não ter ele feito uma escolha melhor. Midas seguiu seu caminho, jubiloso, com o poder recém adquirido, que se apresentou a pôr em prova. Mal acreditou nos próprios olhos, quando viu um raminho que arrancara de um carvalho, transformar-se em ouro em sua mão. Segurou uma pedra, ela mudou-se em ouro. Pegou um torrão de terra, que virou ouro. Sua alegria não conheceu o limite e, logo que chegou à casa, ordenou aos criados que lhe servissem um magnífico repasto. Então, verificou horrorizado que, se tocava o pão, este enrijecia em suas mãos. Se levava a comida à boca, seus dentes não conseguiam mastigá-la. Tomou um cálice de vinho, mas a bebida desceu-lhe pela boca, como ouro derretido. Sua filha tocou nele e se transformou em ouro. Bem, Elvis Presley recebeu o dom de cativar inúmeras mulheres, mas como uma maldição, assim como Midas, dotado de grande poder, porém sem poder desfrutar de forma plena. Elvis teve ondas e ondas de mulheres margeando a sua praia. Porém, apenas três ele carregou para o seu castelo, Graceland. A primeira e única esposa de Elvis e mãe de sua única filha, Priscila Presley. Priscila esteve no lugar em que muitas mulheres matariam para estar. Mas ela acabou abandonando o rei por um instrutor de karatê que, aliás, esporte este, que Elvis a incentivou a praticar. Sua esposa o deixou por Mike Stone. A segunda mulher a habitar o castelo do rei foi Linda Thompson. O relacionamento durou cinco anos e, apesar de amar Elvis como uma mãe, ela acabou trocando-o por um músico de sua banda, o pianista David Bregas. A terceira mulher que Elvis levou para o seu castelo, pelo menos ele tentava, mas ela era arredia, foi Ginger Alden. Ginger era vinte anos mais nova do que o rei quando o conheceu. Ela tinha um namorado que se recusou veementemente a dispensar, embora Elvis exigisse. Ela não queria ficar em Graceland. Para Elvis levá-la junto com ele em suas turnês, ele se obrigou a levar a família inteira de Ginger. Mesmo assim, sua desculpa básica para escapar de Elvis é que estava com TPM. Ela usou tanto essa desculpa com Elvis, que o desabafo básico do rei com seus amigos era que esta é a terceira vez que Ginger está de TPM só este mês. Ao continuar assim, ela acabará morrendo de hemorragia. Apesar de tantas mulheres em sua vida, Elvis parecia ter o toque de Midas. Midas, quando tocava seu alimento, ele virava ouro. Não tinha serventia como alimento. Elvis, quando tocava as garotas, quando as trazia para perto de si, alguma coisa acontecia no relacionamento que ele não desfrutava do amor, da paixão, do companheirismo que ele idealizava. Bem, amigos, eu volto com mais sobre a vida e obra de Elvis Forever. Então, vamos lá.